Oi, eu sou a Rayane e você já deve ter visto minhas mãozinhas por aqui. Eu faço miniaturas em casquinhas de nozes ou casquinhas de amendoim. E hoje, aproveitando o dia 31 de outubro que é comemorado Halloween, eu vim fazer esse bruxo que eu amo de paixão, que é o Hagrid. E claro que na miniaturinha dele não podia faltar o guarda-chuva rosinha. Claro que tinha que representar também a paixão dele por bichos exóticos, por isso tá esse dragãozinho aí super fofo. E assim ficou a versão final dessa miniaturinha, com mini abóboras e mini pedrinhas também pra decorar.